Seminário Ministrar Kids Para Evangelista de Crianças Com temas Segredos que fazem a diferença De 14 a 16 de julho de 2017 Participações Doutora Damaris Alves Pedagoga Flávia Grégio Pastor Sandro Nogueira Doutora Daisy Lucy Tia Lani Tio Alex Pastor Robson Carvalho Missionária Rosângela Esmeria Isa Messias Intérprete de Libras Inscrições e programação em nosso site www.ministrarkids.com.br Seminário Ministrar Kids Capacitação de Evangelistas de Crianças Com certificado com duração de 18 horas Com apoio da Faculdade Patadeb e CPAD Local Igreja Assembleia de Deus de Brasília Área Especial 8, Setor de Sul, Taguatinga DF Pastor Presidente Orcival Xavier Coordenação Geral da Ocadeb Tia Lê e Pastor Steve Não perca, você é nosso convidado